Uma boa notícia para a produção de trigo no Cerrado. No Distrito Federal, os agricultores têm investido em cultivares mais resistentes como forma de aumentar e antecipar a produtividade na região. As novas variedades do grão ainda podem ser uma alternativa para reduzir os efeitos da brusone, uma doença com capacidade de devastar as lavouras. A possibilidade de expandir o plantio de trigo na região do Cerrado despertou o interesse do seu João Cláudio, produtor de grãos há quase 40 anos na área rural do Padef. O plantio, que antes era de soja, deu lugar à nova cultura. E tudo isso por meio do melhoramento genético de cultivares adequadas ao clima, solo e bioma. Aqui eu estava precisando já fazer uma rotação de cultura de trigo, mas como eu já vinha com culturas de soja e feijão, soja e feijão, essa oportunidade veio muito benéfica para mim, porque é uma variedade que, além de fazer semente para a cooperativa, ela traz benefícios para a terra também. Então, esse trigo aqui é uma variedade que planta de sequeiro. E para nós ter garantias de plantio no sequeiro, para produzir semente, a cooperativa precisa de semente. E é só o rigado que tem condições maiores de tirar a semente. Então, veio muito oportuno e estou gostando dessa variedade aí. Seu João trata com carinho toda a semente plantada nessa área de aproximadamente 20 hectares. E olha só esse registro que o nosso repórter cinematográfico, Alex Fernandes, fez no meio da plantação, com o pivô em pleno funcionamento. Com um olhar atento a todo esse cenário, o produtor está otimista com as vendas. Fiz uma estimativa aí de 6 a 7 mil quilos, que essa variedade aí é mais para sequeiro. Que agora ficou mais viável um pouco, melhorou um pouquinho o trigo. E antes não estava sendo muito remunerável, né? Além de ser mais existente a brusone, doença que afeta a planta e responsável por devastar as lavouras de trigo, o melhoramento genético também contribui para a antecipação do cultivo. Aqui, por exemplo, toda essa área plantada já vai ser colhida a partir do mês que vem. Com alto potencial produtivo, a cultivar ORS feroz, como é chamada, além de gerar economia, também traz segurança ao homem do campo. É o que explica o representante da empresa responsável pela inovação na cultura do trigo. O irrigado a gente pode fazer com a cultivar ORS feroz. Por ele ter uma segurança maior para o brusone, você pode antecipar o plantio. E, consequentemente, você ter mais condições de dar um potencial maior para a cultura, certo? Diminuir o custo de implementação, além de favorecer, principalmente, a cultura posterior, de não, digamos, diminuir a janela para entrar outra cultura, né? Então, essa condição ele favorece, né? E não é só o produtor que ganha com a cultivar. Porque ele é um trigo que tem uma ótima aceitação dentro do moinho, tem uma ótima força de glúten, desempenha uma panificação com ótima performance. Aliado a isso, ele tem a farinha clara. E isso é muito importante porque a dona de casa gosta de uma farinha mais clara para produzir o pãozinho. E todo esse melhoramento genético só foi possível acontecer em terras da capital do país depois de passar por análises criteriosas dos técnicos da Copa DEF. A responsável pela produção de sementes destacou as principais vantagens no sistema agrícola da região. Essa cultivar, ela tem a qualidade industrial como melhorador. É uma das características que a indústria procura, né? Em uma cultivar. Então, com certeza, é uma cultivar que terá uma boa entrada na indústria, né? Nos moinhos. Uma fácil comercialização. Então, com certeza, é uma utilização. Então, com certeza, é uma utilização.